Pintura Mágica com a Borboletinha Há três noites que eu não durmo, lara, pois perdi o meu galinho, lara, coitadinho, lara, pobrezinho, lara, eu perdi lá no jardim Ele é branco, amarelo, lara, tem a crista vermelhinha, lara, bate as asas, lara, abre o pipo, lara, ele faz qui-ri-qui-qui Já rodei em Mato Grosso, lara, Amazonas e Pará, lara, encontrei o lara, teu galinho, lara, no sertão do Ceará Há três noites que eu não durmo, lara, pois perdi o meu galinho, lara, coitadinho, lara, pobrezinho, lara, eu perdi lá no jardim Ele é branco, amarelo, lara, tem a crista vermelhinha, lara, bate as asas, lara, abre o pipo, lara, ele faz qui-ri-qui-qui Já rodei em Mato Grosso, lara, Amazonas e Pará, lara, encontrei o lara, meu galinho, lara, O segundo, o segundo, o Ceará